Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que saudade que eu tava de trazer mais um vídeozinho de Eurotrunk Simulator 2 né galera Hoje estamos aqui então na versão meu amigo 1.46 galerinha, é o jogo não para de evoluir Hoje estamos com uma carga especial galera, de pneus gigantes, são aquelas cargas especiais né, as cargas gigantes, aquelas cargas grandes Que logo, quando a gente pegar a saída ali já vai ter uns batedores ali esperando a gente Então bora dar início aqui a nossa jornada Cara, faz muito, mano, eu não me lembro Cara, o somzão desse veca aqui ficou muito show hein Faz, ó, eu não me lembro galerinha, já faz um tempo já que eu não... Que eu não tenho trazido vídeo aí do... Do Eurotrunk Simulator 2 aí pra gente né É... Mas... Agora a gente vai tá conseguindo aí Trazendo... Opa, pera aí, é aqui Ah, esse aqui é 13 marchas aí Já faz, tô falando, já faz tempo, cara, que eu não dou um pega aqui E já tô meio perdido hein Não sei então se eu vou conseguir... Lidar com esse transporte aqui galera Ela é daquelas cargas grandes, mas nós já levamos maiores hein galera Mas essa aqui tá... Tá grandinha também, tá diferente né Muito bem família, como a gente sabe O Eurotrunk aí passou aí uns dias atrás aí por uma atualização né Pra 1.4... Na verdade não é que ele passou ainda Já está disponível a versão beta 1.46 E nós estamos nela aqui então Tá, fazendo viagem já na 1.46 Cara, isso é um bom sinal É muito bom sinal mesmo Que o jogo tá em constante evolução né Sempre atualizando É... Até me perguntaram Ah Lux, tu não trouxe... É... É... Vídeo aí falando da 1.46 aí Do Eurotrunk e tudo mais Mas eu tava dando uma olhada galera Até porque nas correrias do dia a dia Eu não conseguia acompanhar muito aí Né Mas eu tava dando uma olhada Olha É praticamente A gente tem um vídeo aí né Eu lancei um vídeo no canal da... Quando o American Truck lançou a 1.46 deles né É... E... Logo agora em seguida Veio a do Eurotrunk né Então mudou-se assim Muito pouca coisa Algumas coisas ou outras assim Praticamente tipo 90% A mesma coisa que entrou No American Truck Entrou aqui no Eurotrunk né E como sempre a gente gosta de testar As atualizações aí né Pra ver Como que vai Como que vai tá saindo Se a gente encontra algum bug Se tá tudo certo né Como é que tá a situação aí E... Cara Isso é muito bacana que... Que o jogo assim Tá em constante atualização Desenvolvimento Trazendo coisas novas Melhorias Novidades né Deixa eu dar A seta aqui Outra vez eu barrelei Aqui na curva O batedor já tá ali Ó lá vem o outro Atrás de mim Acho que vai ser Uma viagem tranquila Galera Aí Aquela coisa que bate Assim na gente Assim Tipo Ainda que nós estamos aqui No... No... No mapa original né Galera Nossos DLCs Nossos correria aqui Eu acho que depois Dessa viagem aqui Eu já consigo comprar Nosso... Nosso... Nosso caminhão aí Mais um caminhão Pra nossa frota né E o que que acontece É muito bom Eu sempre fui contente Com o Eurotrunk Porque ele Tá sempre em constante Atualização né Trazendo coisas novas Aí Atualizando Fazendo correção Mas pra... Pros mods galera Não é muito bacana não Porque Cara Eu tenho um mod Ele na 1.45 Vários mods legais ali né E... O que que acontece Com isso A gente tem que atualizar Os nossos mods Atualizar mapa né Por exemplo O Eldorado Já atualizou pra 1.46 Coisa muito prática Pra quem tem o Eldorado né Só carregar o launcher lá Atualizar Entrar no mapa E... E seguir viagem né Já o Rotas Brasil A gente... Inclusive aconteceu Esses dias atrás O Rotas Brasil A galera Ele atualizou Ele atualizou Daí baixei tudo Os arquivos Novamente Substituí os arquivos Na pasta moda Daí fui lá Joguei Daí na outra semana Puf Já Uma nova atualização De novo Daí você tem que entrar No site Baixar tudo Novamente Fazer Uma substituição De arquivo Então Cara Essas atualizações É boa E é ruim Pra esse lado né Eu não sabia Que o... Que o... Que o Euro Truck Atualizava tanto assim Pra falar a verdade Na verdade Até conversando Com um colega Ele comentou Que De uns tempos Pra cá Que ele não para De atualizar Cara Tá sempre Às vezes fica Tipo Tempo Seis meses Sete meses Aí Às vezes até um pouco mais Aí Numa atualização Né E agora Ele tá direto Cara Mas isso é muito bom Galera Isso é muito bom Mesmo Eu particularmente Gosto Mas Né Aí os mods Aí o que que eu tô fazendo Galera Um boto 46 Vou lá Né Na Steam E altero Pra 1.46 E a gente Joga Faz os gameplays Na 1.46 E Os mods Os mapas mods Os caminhões mods As coisas mods Que a gente tá usando Por enquanto É Na 1.45 Então o que que eu tenho que fazer Eu tenho que ir lá Na Steam Alterar Pra 1.45 Se eu for jogar Vamos dizer assim Ó Vou jogar isso aqui Na 1.46 Ah Depois eu vou fazer Uma viagenzinha Lá nos mapas mods Lá com o caminhão mod Aí eu tenho que ir lá Na Steam Voltar Pra 1.45 Esperar Steam Atualizar A versão do jogo Aí pra 1.45 E aí sim Entrar no Euro Truck Pra nós Poder fazer a nossa Gameplay Aí né galera Mas é assim mano Porque Eu já vi que tá saindo Já a mod Já tem modzinho Bacana aí Da 1.46 Já sendo liberado Mod free Tá galera É Eu já vi aí Que tem uns trazendo aí Já liberando uns Mod free Pra gente aí Mas eu vou seguir Na 1.46 Por enquanto Aqui na É É Apesar que o mapa É o dourado Também né Já está na 1.46 Mas eu Eu recém cara Acho que eu fiz Uma Uma ou duas Viagens galera No mapa BR Brasil Que é um mapa Que eu gosto Bastante E Pá cara Peguei o mapa Lá Bonitinho Tudo de boa E aí agora Saiu pra 1.46 Aí Vai lá Todos os mapas Modos Atualizar Pra 1.46 E assim Sucessivamente Né galera Vamos seguindo Firme na linha Da quinta Né 299 KM Essas cargas Aqui a gente tem Que respeitar O limite De velocidade Né Somente 60 Por hora Não podemos Passar mais Que isso E eu acho Que fechando Essa daqui Agora Meus queridos A gente já Ó O outro Batedor Já vai Fechando Os caras Lá Ó Ô mano Somzão Do Iveco Ficou top Demais Hein Caraca Mano Que saudade Que eu tava De dar Uma rodada Aqui Nessas estradas Aqui Hein Até que Não perdi Muito jeito Não Nós estamos Indo até Mais ou menos Bem Aí Largar No pilotinho Automático Vamos tomar Naquele Gole Pra sustentar E pra Você Meu querido Que tá Chegando Agora Chega Chegando No canal Do Lucão Vamos tomar Aquele Café Na estrada Com nós São Mais ou Menos 6 e 15 Da manhã Aqui Pra nós E bora Que bora Mano Bora rodar Nessas estradas Aí Mano O mapa Original É muito Muito gostoso De jogar Muito bom De dirigir Mano Não tem Nada De FPS De queda Assim Trava Nem nada Mano Gráfico Topzera Mano Show de bola Seguindo aqui Com o nosso Cafézão Pra nós Aguentar Essa viagem Aí Essa viagem Galera Vai pagar Deixa eu ver Aqui 13 mil Quase 13 mil E meio 20 toneladas De pneus E eu já Dei uma Olhada Num caminhão Já Galera Tá Num caminhão Scania Que eu acho Que eu vou pegar Vai ser um Scania Vocês sabem Que eu adoro Scania Tem sempre Falo da Scania E cara Acho que eu vou Comprar ele Vou ficar Pelado Tá Ficar sem Nada Mas É por uma Boa causa Futura A gente já Tem a Kate Ali A nossa Motorista Que tá Fazendo os Corre Pra gente Trazendo um Troquinho Ou outro Vou pegar A Scania Zona Fazer umas Viagens Ou outra Só pra matar Falar que é Nova Andar no Caminhão Cheiro De novo E a gente Já passa O caminhão Pra outro Motorista Eita Errei A entrada Da marcha Simbora Meu querido Já quero ver Vocês deixando Aquele dedo No like Pra ajudar O Lucão Pra fortalecer O canal Vamos dando Aquela força Estou muito Contente Com vocês Galera O canal Vem crescendo Aos pouquinhos A gente Tá crescendo E como eu falei Pra vocês Mais uma vez Peço desculpas Galera Se as vezes Estou falhando Algum vídeo Por dia Mas é questão Da correria Mesmo Mas a gente Tá se esforçando E tentando Manter a meta De um vídeo Por dia E não podemos Deixar muito Tempo Senão nós Desacostumamos Além do volanteiro Né galera Até que Eu já estou Bem acostumado Com esse ano Com essa parte De caminhão Que tem que Trabalhar com caixa Alta e baixa Simples e reduzida Olha Tá Tranquilaço Hein Eu gostoso Dessas cargas Galera Tipo A gente acha É desafiador Levar essas cargas Grandes Mas não é É muito prática É muito fácil Porque a gente Passa por estradas Eu estava vendo Esse transporte Passa por estradas Acho que não é Como é que eu vou falar Para vocês Não é aquelas rodovias Movimentadas E tudo mais É tipo Sei lá Vamos dizer assim Não é BR É a estrada Ah mano Sei lá Eu não sei dizer Para vocês Mas é que Pode ver Que a gente Não pega Aquelas estradonas E tudo mais A gente vai Meio que cortando O caminho Pelos viledos Pelas E o caminho É livre Galera A polícia Já vai estar Fechando Onde tiver Entrada E saída Os batedores Vão auxiliando A gente E pagar Muito bem Pagar muito bem Ó Só sessentinha De boa Nem sei Que região é essa Que a gente está Mas pelo jeito A gente já passou Por aqui Ó Pilotinho automático Até tem uma novidade Depois galera Que eu quero testar Mas eu acho Que vai ficar mais Na verdade Nessas cargas grandes Aqui Eu acho Que vai Vai ficar bacana Mas agora É só 1.46 A gente tem Um dispositivo Que a gente pode Marcar nas configurações Ali Nas opções Ah Eu não me lembro O nome agora Em inglês Galera Mas quando eu trazer O vídeo testando Essa opção Eu acho Que eu vou testar Lá No ATS Lá no American Truck Porque Eu acho Que ele vai Dar um Tchan Mais no American Truck Que é aquele Sistema Que quando O caminhão Arranca Ele Dá aquela Empinada No chassi Assim De peso Assim Tá fazendo Força Aquela sensação De que A cabine Tá erguendo Então Ou seja A SS Implantou Esse sistema Aí Que é Para 1.46 Open Beta Para a gente Dar uns testes Eu vou trazer Um vídeo Para a gente Ver bem Certinha Essa parte De mostrar Para vocês Mas eu acho Que eu vou trazer No American Truck Que lá A gente tem Os caminhões Americanos Tudo mais Não que aqui Não vai fazer Difícil Mas eu só Também trazer Nos dois Galera Nos dois Nos dois Games Podemos trazer No Euro Truck E no American Truck Também Parece Ser uma opção Bem bacana Ele dá Um realismo No arranque Do caminhão Tipo Quando você faz Aquela força O caminhão Ele dá A sensação De que está Dando uma empinada E tudo mais Teve uma carga Que a gente levou Que eu não me lembro O que que era Galera Mas era Com o Iveco Era um tubão Vermelho A galera Que acompanha Nós aí No canal Sabe Aquela carga Gigante Eu acho Que era Um Trocador De calor Eu acho Que é Galera Se eu não me engano O Ivecão Ele ia arrancar Assim E chega Dava Chega As rodas Às vezes Chega Dava Uma erguidinha Do chão Assim Então Agora Nessa versão Eles trouxeram Um pouco Mais de realismo Nessa Nessa parte Aí Galera 165 km Meus queridos Tudo tranquilo 17 e 42 Possivelmente Nós vamos chegar Na calada Da noite Olha Os caras Já vão Mando um porte Se é polícia Pneu gigante Isso aqui Deve ser Daqueles Aqueles Como é que chama Aqueles caminhão Minerador Que a gente Já levou Também Uma vez Caralho Não me lembro O nome Ou eu não levei Ele aqui Ainda Ah Mas você sabe O que é Eu acho Que esses pneus Só pode Ser daqui Lá galera Lá galera Presta atenção Mas já aparece Já aparece algum Vai se indo Vai se indo Vai se indo Uma coisa Galera Que eu tava vendo Sobre o volante Eu já deixei Até Até Em vários Até Em vários gameplay Ai né É Questionando Sobre A situação Que ele vibra Com um controle De videogame Né mano Com um controle De console Normal Mas ele tem Que é chamado Force feedback Né galera E ele tem Por exemplo Quando eu joguei Tava jogando Até aqui também Quando a gente passa Bate o caminhão Passa em estradas Esburacadas Alguma coisa E pá Ele dá uma vibradinha Né galera Ele dá uma tremidinha Opa 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 Nossa mano Ui Vai na todo Coração Passar mais devagar Aí E daí O que que acontece Galera Quando eu fui jogar Vocês acompanharam Aí né Eu sei que a galera Aí Uma boa quantidade Assistiu o vídeo É De nós Lá no Dirt Rally Galera 2.0 Cara Quem já jogou Dirt Rally Aí com um volante Seja o G29 920 Enfim Sabe O tanto Que vibra Cara E eu fiquei com medo Aqui lá Porque galera Faz uma barulheira E aí eu pensei Mano Isso aqui não tá certo No Eurotrunk Ele faz Mas é uma coisa Mais suave Galera É uma coisa assim Que é aceitável Sabe E aí eu fui aprofundar N umas pesquisas Aí né Pra ver Sobre o force feedback E tudo mais E por exemplo É E na verdade Eu achei Um cara Um rapaz Explicando Sobre Isso né Do volante Vibrar Estralar E tudo mais O que que acontece Galera O Dirt Rally Acho que o force Não sei se o force Enfim Um outro Ele falou uma lista Lá de alguns jogos Mas o Dirt Rally Era um que tava Incluso lá Que é o que Esse tipo de jogo Estrada de chão Buraco Cascalho Mas que tem muito atrito Que usa muito O force feedback Do volante É prejudicial Pro volante Eu já suspeitei Galera Porque mano Era Uma estraleira Aquilo me doia No coração Meu Deus E aí ele ensina Umas configurações Lá Que você vai mexendo Tudo mais E aí fica bem suave O force feedback Mas sim galera E não só ele Em comentários No vídeo Em vídeos aí O colega já deixou O que falou Lucas É bom calibrar Bem certinho O force feedback Não forçar tanto Porque cara Apesar de um volante Desse Custar aí Quase seus Dois mil reais Né Cara Não é barato Né A gente sabe Que não é coisa barata É um material bom É um material bom E tudo mais É bonito Bem revestido Tudo mais Mas infelizmente O conteúdo O conteúdo dele Interno É tudo plástico Galera Então as engrenagens Tudo ali é plástico Eixo de centro Tudo E eu já vi vídeo Dos caras abrindo O G29 Outros Particularmente Assim Esse modelo Cara É tudo plástico Aí você já paga Tipo Um absurdo Né E as engrenagens Assim Cara Tipo Parece coisa De relógio Cara Sei lá Tipo assim Vamos ter com a gente Assim Pô Dois mil reais E aí o que acontece Então essas engrenagens Ela ajuda No force feedback E aí elas vão se desgastando E muitas das vezes Dependendo da força Do feedback Elas quebram Aí meu amigo É tchau e bênção Em E outra Então Eu quero Aumentar A vida útil Né Cara Eu vejo gente falando Que tem 5 6 Até 7 8 anos Aí Com o volante Sem dar problema Então Ixi Peguei um Opa Acho Mas eu acho Que Eu ia falar Mesmo se tivesse Vermelho Nós passa Então Então galera Até que no Euro Truck Eu diminuí Bastantinho Assim O force feedback Deixei uma coisa Bem suave Né Que não Estressa Tanto Vamos dizer assim Essa palavra Não estressa Tanto o volante Né E no dirt rally Galera Eu também Consegui fazer Umas atualizações Então esses jogos De corrida Que tem muito atrito Com o chão Né É Pode Bate Muito mais Esse que faz Com que trabalhe Mais essa questão Do force feedback Infelizmente Não é saudável Pro volante Não é muito legal Né Então como É Mano É de verdade É de doer Se no coração Tu vê ele vibrar E coisa Uma barulheira Que tá louco Né Então Segui a dica Do colega E ficou uma coisa Bem bacana No Euro Truck Aqui também Ficou uma coisa Show de bola Pra Pra se jogar E vamos Esperar que dure Muito tempo Cara Que dure Pra sempre Vamos dizer assim Ó Estamos chegando Certo 46km Cara Viagem sensacional Tudo certo Tudo tranquilo É Nós vamos chegar Na Na noitinha Aí Ó Ainda não Ah Não é cidade Não É só Um Só Um Depósito Ali Alguma coisa Não sei De ver Aqui não fala Onde é Que a gente Vai Ó As mídias Cobrindo Aí Ó A população Vendo Uma carga De pneu Oito e pouco Cara Será que anoitece Esse horário Mesmo Nessas regiões Aí Mas eu acho Que não Né Galera Que isso aqui O relógio Aqui não bate Muito bem Certo Né Mas acredito Eu que não Hein Cara Eu tô apavorado Comigo Mesmo Que eu tô Aqui troteando Com vocês Aí Dirigindo E tudo mais Mano E eu tô Me ligando Aqui na Na situação Das marchas Mano Da simples Reduzida E aí É bem como O cara falou Né mano Uma vez Um colega Falou assim Lucas Isso aí Cara Quando eu tava Apanhando ali No início Galera Ele falou Mano Você vai ver Vai chegar uma hora Que você vai Você vai parar E avisar Putz cara Não é que eu já tô Fazendo tudo de boa Mano Realmente Galera Eu não tô Me gavando Que eu sou o melhor Do mundo Não Mas cara Visto do início Mano Tá louco Mas volta e meia Dá umas engasgadas Aí Mas é normal Faz parte do processo Cara Eu acho que foi aqui Que eu vim Com Eu acho que foi aqui Que eu vim Com o silo Ó Acabei de falar É Sim Ó Cara Eu tô na estrada de chão Ó O volante vibra Pouquíssima coisa Que eu sinto Né E antes Cara Ele vibra Nessas estradinhas Ó E agora não Mano Agora ele tá Suave Não tá muito estresse Não dá medo Na gente É uma empresinha Aqui Cara É muito gostoso Essa sensação De andar no chão Assim Na estrada de chão E vibrar Assim Ó Cara Chegamos de noitinha Vamos puxar o freio de mão Olha aí Vecão Cumpriu sua missão Aí Saímos Tipo Parecendo no mesmo lugar Que nós chegamos Cara Bom Aí Isso é que nós quer Excelente Um rapaz Ó Ganhamos bastante XP Ganhamos uma grana Legal Hum Prodústio perigoso Vamos botar Essa aqui Entrega pontual Não tem nenhuma Dessa Muito bem Galera 143 mil Acho que na próxima A gente já se vê Com o nosso próximo Caminhão novo Obrigado por acompanhar Nós no trecho Dedo no like Se inscreve no canal Vem com o Lucão E até a próxima Fui E